O presidente do Conselho de Imprensa, Virgílio da Silva Guterres, faz experiência para jornalistas da Rádio Comunidade, no mostro de relação pública e instituição relevante, selo, inclui representantes de juventude e balo e a segunda sessão treinamento de jornalismo compreensivo. A apresentação do presidente Ratou foi em loura em matéria com o assunto gênero e treinamento compreensivo, o tema, a meta em jornalistas seriam competências de treinamento jornalista compreensivo. Jornalistas seriam competentes de treinamento de jornalismo, a perspectiva de gênero, a capacidade atorralo de diferença entre gênero, entre identidade de gênero, entre orientação sexual e emancipação. Presidente do Conselho de Imprensa, Irine Apresentação, explica com a base de jornalismo, a perspectiva gênero, no mostro de capacidade atorralo de diferença entre gênero, identidade de gênero, orientação sexual, no emancipação. Ligou-se treinamento nem o responsável máximo do Conselho de Imprensa nem o faz remorso para jornalistas seriam competentes de tolerância à narrativa. Jornalistas seriam competentes de tolerância à narrativa. Conselho de Imprensa, Irine Apresentação, Irine Apresentação, Irine Apresentação, Irine Apresentação, e a definição de igualdade de oportunidades para o gênero de roto que a aplicação é que nós usamos. O que é que é a capacidade de atorá-lo a diferença entre gênero e identidade. Gênero, orientação sexual não é uma emancipação. O que é que é a gente que é fácil e é difícil e nós é difícil e nós é desastres e nós não vai rir mas os jornalistas lá entendem não lá compreendem sair da entende como é gênero.